Piercing line, tá? Piercing line é linha de perfuração de alta. Vamos entender o piercing line, tá? Então é o seguinte, ó. O piercing line é o seguinte, ok? São duas velas também, né? Então é mais forte que o martelo, tá? Então é o seguinte, a abertura, a abertura aqui, ó, do segundo candle, que é isso aqui, ok? Tem que ser mais pra baixo que a mínima do candle anterior, do primeiro candle, correto? Então a abertura do segundo candle tem que ser pra baixo da mínima, né? Da mínima do primeiro candle, tá? E o fechamento do segundo candle, tá? O fechamento, né? Lembra que o candle verde pressubiu, né? Então abriu aqui e fechou aqui. O fechamento tem que estar acima do 50% do candle, né? Do primeiro candle, tá? Então a abertura tem que ter abaixo da mínima e o fechamento acima de 50%, né? Está perfurando a linha aqui, né? A linha de perfuração aqui, ok? Então o preço vem caindo numa tendência de baixa. Eu vejo aqui no fundo do vale o piercing line, né? Onde aqui, ó, ele abriu pra baixo aqui dessa mínima e fechou aqui, ó. Ele fechou aqui acima dos 50% desse candle vermelho aqui, próxima de uma região de suporte. Aguardo o segundo candle verde pra confirmar esta reversão que o preço vai começar a subir e eu quero pegar essa subida, ok? Todo mundo já sabe, eu vou entrar aqui no rompimento, né? Eu vou entrar comprado aqui nessa hora, eu entro comprado aqui. O meu stop loss tá abaixo aqui, ó, tá abaixo do, é, 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 da mínima do candle e o meu stop gain tá aqui, ó. 100% desse candle de referência, mais ou menos nessa região aqui, eu saio com o meu stop gain aqui, ok? Tá? E pego essa subida aqui, perfeitinha aqui. Ok, pessoal? Vamos para o próximo aqui agora. Agora, pinça ou alicate de fundo, tá? Tweezer bottom, ok? Vamos ver então o pinça. Por que pinça, né? Porque, é, esse padrão pinça ou alicate são duas velas também e as mínimas das duas velas, as mínimas aqui, ó, elas estão alinhadas aqui no fundo, tá? Elas têm que estar certinhas alinhadas no fundo. E aqui independe se é o pavio ou se é o corpo. Pode ser corpo com corpo, pavio com corpo, tá? Ou pavio com pavio, como tá aqui no exemplo. Mas o importante é que as duas mínimas estejam alinhadas no fundo, alinhadinhas, tá? Então, ele parece uma pinça, né? Parece uma pinça. Por isso que deram esse nome de pinça ou alicate, né? Ok? Então, aqui, é, então no livro aqui ele fala assim, né? Não, a pinça ou alicate porque visualmente parece uma pinça. É, né? Mais ou menos, né? Tudo bem, se eu pegar dois pavios longos ali, fica mais parecido aqui. Ok? Vamos lá, então, pessoal. De novo, tendência de baixa. Após uma tendência de baixa, lembrando, esses padrões são padrões de alta. Eles só funcionam depois de uma queda. Ok? Tem que ter uma tendência de baixa. Aí, no fundo do vale, eu vejo aqui o pierce line acontecendo. Próxima de uma região de suporte. Ok? Este candle, a gente já sabe, o segundo candle verde. Eu tenho que aguardar a confirmação, tá? Ah, posso usar esse candle verde como confirmação? Até pode. Mas eu prefiro esperar a... Eu sempre gosto de esperar esse candle de confirmação para ficar mais tranquilo. Porque aqui, ó, ele confirmou a reversão. Então, o preço tende a começar a subir, tá? Se eu usar esse aqui como candle de referência, eu tenho medo, às vezes, que ele pode chegar e começar a cair de novo, tá? Então, eu gosto de aguardar uma confirmação. Tudo bem que o meu ganho vai ser menor, mas essa é uma estratégia de 15 minutos. Eu vou pegar ali 70, 80, 100 reais nessa operação, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, esse é o meu candle de referência. A minha entrada, a gente já sabe. Vou entrar comprado aqui, ó. Vou entrar comprado aqui, né? O meu stop loss está abaixo da mínima do candle de referência, né? Está abaixo dessa mínima. E o meu alvo está aqui. 100% da projeção do candle de referência. É aqui onde eu vou sair com o meu stop gain. Ok, pessoal? Próximo padrão aqui, ó. Décimo terceiro, nuvem negra, dark cloud cover, tá? Vamos conhecer, então, o nuvem negra, tá? Ele é parecido com o piercing line, com perfuração de linha, tá? Só que agora, ao contrário. Eu tenho a primeira vela na cor verde longa e a segunda vela na cor vermelha é também longa, tá? Então, assim, ó. O importante é que, agora, a abertura do segundo candle, ele abre aqui em cima, tá? Tem que ser maior que a máxima do primeiro candle, correto? E o fechamento do segundo candle, lembre-se que o preço, se é vermelho, ele abriu em cima e fechou embaixo. Então, o fechamento aqui, agora, tem que ser maior que 50% do candle, do primeiro candle, ok? Então, ele abre para cima aqui, ó, na máxima, é? Abre maior que a máxima do primeiro candle e fecha mais que 50% do primeiro candle, ok? Então, estou numa tendência de alta que, agora, lá em cima da montanha, eu vejo a nuvem negra. Por que nuvem negra, né? Porque essa vela de baixa aqui, ó, vermelha, né? É como se fosse uma nuvem cobrindo aqui o candle verde aqui, né? Então, uma nuvem negra aqui, tá? Próxima de uma região importante de resistência, onde o preço vai reverter. Aguardo esta segunda vela vermelha, confirmando esta reversão, aonde o preço deve começar a cair, ok? Esse candle de confirmação será o nosso candle de referência. A minha entrada, agora, é no rompimento da mínima aqui do candle, tá? Eu vou entrar vendido aqui quando ele romper a mínima do candle de referência. O meu stop loss está onde? Está aqui, um pouquinho acima da máxima do candle de referência. E o meu stop gain está aqui, ó. Vou projetar o tamanho desta vela de referência 100% para baixo aqui. É mais ou menos nesta região que está programado o meu stop gain, ok? E eu pego toda esta queda aqui na operação. Pinça ou alicate de topo? Também, ao contrário lá do pinça de fundo, agora é o tweezertop, né? O pinça ou alicate, né? Porque agora as duas velas têm que estar nessa ordem de cor. A primeira na cor verde, a segunda na cor vermelha, e as duas máximas têm que estar alinhadas no topo aqui, ó, né? Então, agora as duas máximas estão alinhadas aqui, ó, tá? E aqui independe, pode ser pavio com pavio, pode ser corpo com corpo ou pode ser corpo com pavio, independe, tá? Importante que as máximas estejam alinhadas. Então, ó, tendência de alta do preço, lá em cima da montanha, eu vejo aqui, ó, eu vejo aqui, ó, uma região de resistência aqui importante, tá? É uma região de resistência importante, aonde o preço vai fazer uma reversão de movimento, tá? E eu quero pegar agora esta queda aqui, tá? Esse é o sinal de entrada, né? A pinça ou alicate de topo. Ele faz dois topos, né, alinhados aqui, tá? Aguardo esta segunda vela vermelha confirmando essa reversão, e a minha entrada é no rompimento desse candle de confirmação que eu chamo de referência, tá? Então, nesse momento aqui, ó, vai ativar a nossa venda, tá? O meu stop loss está aqui escondido acima da máxima do candle de referência, e o meu stop gain, o meu alvo da operação, eu vou projetar 100% desse candle, né, nesse movimento aqui, mais ou menos nessa região é onde vai estar o meu stop gain, ok? E vou pegar essa queda aqui, né, em... Se eu tô no gráfico de 15 minutos, que é a sugestão pra operar aqui, né, em meia hora eu pego essa operação aqui, e dá pra pegar aqui de 150 a 200 reais aqui. Ok, pessoal? Usando o Fibonacci, o preço Fibonacci vai ajudar bastante vocês pra descobrir outras saídas, aquela saída perfeita, aquela saída cautelosa, aquela saída da ganância. E stop loss também, eu posso também, o Fibonacci me dá várias saídas de stop loss também, ajudando bastante na operação. E também, pessoal, usa volume financeiro, ajuda bastante na leitura também. Se tem grana rolando, se tem volume de negociação, mais forte sinal que o preço vai subir, ou que o preço vai cair. Ok, pessoal? E lembrando sempre, backtest, testa bastante antes de ir pra conta real. Ok? Isso aí. E se você é novo aqui, de novo, convido a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho pra ser avisado dos vídeos. Todos os dias vídeos de conteúdo e de morning call, tá? Estamos gravando vídeo de day trade, análise gráfica, análise técnica, e vídeo de ações e opções. Bastante coisa legal com o professor Norton também. Ok, pessoal? Então já dá uma curtida, dá um jóia nesse vídeo, comenta, indica pros amigos, né? Quanto mais você interage com o meu vídeo, o YouTube fala, hum, esse vídeo do japonês é bom. Vamos também mostrar pras outras pessoas. e me ajuda bastante, ok, pessoal? Gente, um grande abraço a vocês. Essa aula ficou longa, mas vale a pena assistir inteira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Ok, pessoal? E ó, força aí, foco, disciplina, estuda bastante, pratica bastante, que as coisas vão chegar aonde você deseja. Ok, pessoal? Bons traders, bons estudos.